Morar bem nunca sai de moda, e o NIC Paulista está em uma das regiões mais importantes de São Paulo. Considerado o coração financeiro da cidade e um dos principais pontos turísticos, a Avenida Paulista reúne também atrativos culturais e opções de entretenimento. Facilidade para se locomover, isso é mobilidade, e ter as principais vias de acesso ao seu entorno garante praticidade no dia a dia. Com o NIC Paulista, ainda é possível acessar as melhores experiências de cultura e lazer, além de desfrutar de uma enorme diversidade gastronômica em um só lugar. Ter a liberdade de ser, compartilhar, produzir, trabalhar e aproveitar as melhores coisas da vida, com muita qualidade. NIC, uma linha de empreendimentos criada para pessoas inteligentes, urbanas e conectadas ao que a cidade tem de melhor. NIC Paulista, para quem busca o melhor de São Paulo em um só lugar.